Olá, até o dia 14 de outubro, o público poderá visitar a exposição Caravaggio em Brasília. A mostra, que será aberta na manhã de hoje pela presidenta Dilma Rousseff, reúne as mais importantes obras do pintor italiano. Vamos voltar ao vivo ao Salão Leste do Palácio do Planalto, onde está a exposição. A repórter Carolina Monteiro tem mais informações. Malu, a exposição já esteve em Belo Horizonte e São Paulo, onde teve grande público, cerca de 3 mil visitantes por dia. O projeto conta com o apoio da Embaixada da Itália no Brasil e reúne obras reconhecidas do pintor que revolucionou a arte e a técnica do claro e do escuro, trabalhando a luz e a sombra para dar dramaticidade às suas pinturas. Eu converso agora com Maria Eugênia Saturni, ela que é produtora da exposição. Então, o que a gente pode encontrar nessa exposição aqui no Palácio do Planalto? Bom, vocês vão encontrar seis obras do artista Caravaggio. São seis obras extremamente importantes. São quatro obras de coleções de museus italianos e dois de coleções particulares. Dentre elas, nós temos a famosa Medula Mortola, que saiu pela primeira vez da Itália e ela foi reconhecida pelo governo italiano como autêntico Caravaggio em 2009. E é uma obra icônica, porque Caravaggio, segundo Mortola, utilizava como um escudo de proteção. Bom, mas nós também temos uma obra aqui que está em estudo, que ainda não foi identificada como autêntico Caravaggio, mas está em processo. Eu queria que a senhora explicasse isso. Sim, como nós não temos assinatura em todas as obras em períodos antigos, o que vai acontecer é que todos os técnicos das instituições vão estudar essas obras. Quando há indícios de que sejam técnicas semelhantes do artista, vão estudar essas obras. E vão usar reflectologia, raio-x, estudos de linguagem pictórica e todos esses estudos para corroborar, para identificar quais são esses autênticos Caravagos. Bom, mas a tecnologia avança cada vez mais. A gente pode esperar que logo nós tenhamos uma resposta? Eu acredito que sim. Se bem que esses estudos não são rápidos, não são a curto prazo. Por exemplo, para o reconhecimento da Medusa Murtola, foram 20 anos de estudos. Se entender como era a técnica de elaboração dos suportes do Caravaggio, se entender como isso, como ele usava as tintas, toda a sua gama pictórica. Então, isso demora algum tempo. E por que é tão importante trazer esse tipo de trabalho, abrir para o público, levar essa cultura para a massa? Olha, é extremamente importante porque Caravaggio realmente revolucionou a forma de pintar. Ele sai de situações idealizadas e passa a usar o natural dentro das telas. O que permite com que o público se identifique dentro dessas telas. Ele está basicamente em coleções italianas. Dificilmente você desloca, porque são mais de 400 anos que tem cada uma dessas obras. Então, poder apresentar isso no Brasil com segurança e ao público brasileiro é de extrema importância. E é uma forma de permitir o acesso cultural a camadas que jamais poderiam sair do país. Muito obrigada por sua participação na NBR. E a exposição, então, é uma ótima opção cultural para quem estiver em Brasília entre os dias 6 e 14 de outubro. Lembrando que o horário de visitação é das 9 da manhã até as 7 horas da noite. A entrada é gratuita. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Carolina. E logo mais a NBR vai transmitir ao vivo a cerimônia de inauguração da exposição Caravaggio no Palácio do Planalto. Continue com a gente, a NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.